Ative agora o seu Windows 10 ou Windows 11 com a GVG Mall. O que custa mais de mil, você vai pagar 111. Usando o cupom DEPLAY, você ainda vai ter 25% de desconto. Coloque e aplica, e o preço de 111 ainda vai cair para 83,38. Todas as formas de pagamento e até parcelamento. Assim eu fiz e na hora eu recebi. E para ativar é muito simples. Você vai em configurações, Windows Update, vai em ativação e ali você vai colar aqui. Aí você já está com o Windows Original. Vale frisar que na GVG Mall tem vários offices, como o Office de 2019 Pro. Que custa R$330 e com o cupom DEPLAY você vai pagar R$247 e vários outros. Compensa demais, o link está aqui embaixo na descrição. Fala galera, beleza? Gudo de volta com mais um vídeo para vocês. Sabadão, mano. Ó, bem no sábado mesmo, temos um jogo novo agora para a gente jogar. No PlayStation 4 PS5 oficial, tá? Já disponível, a gente vai falar. Na faixa, né? Todo mundo entrar, jogar e curtir aí. Para quem está procurando um game novo. Está meio sem o din-din para pegar alguma coisa. Quer alguma coisa diferente? Vamos passar aí. E, sei lá. Se você quiser jogar também, tanto faz. Além de outras notícias, tá? Então, antes de começar, clica embaixo no gostei para ajudar o canal. Se inscreve, se você é novo e ativa todas as notificações, hein, galera? Se no YouTube não manda os nossos para vocês. Lembrando que a rede dos cães está aqui embaixo. Gilt Cards, a Playstation, Xbox, até o Hangout iFood. Tem Play Games com as promos de fevereiro até amanhã, domingo, último dia. Os últimos lançamentos de PlayStation 4 e 5 estão todos no melhor custo para quem procura. Essa categoria está aqui embaixo. Tem várias partes de bastante games. Tem os últimos, tem os mais antigos, melhores do PS4 e 5 que você vai achar aqui. Tem todos os nichos, todos os estilos. A maioria dos games 100, 70, 80 pilas. Então, confere. Além da queridinha também, até amanhã. Até amanhã. A Flix. Depois vai subir. E esse custo aqui, ó. Custo de um game. Custo único. Você vai para um período e sempre escolhe o que vai querer estar jogando. Entre os antigos e os novos lançamentos dentro do período do PSYGAME. Entra também, tá? Está aqui embaixo para você acessar. E tem o Zap aqui também para você tirar a sua dúvida, tá? Então, tem novidade sempre. Mesmo ali estando, você tem atualização. É muito show. Corre lá para aproveitar. Galera, vamos começar aqui logo, sem delongas, com notícia. Vamos falar sobre o filme que a gente vai receber de Borderlands. Olha só. Para quem sabe, tem o jogo Borderlands e agora vai ter a adaptação do jogo para o filme. E passando bem rápido a notícia. É só o começo de um universo cinematográfico. Randy, produtor executivo de longa data, revelou seus planos ousados para a franquia. Basicamente, o Borderlands está chegando aos cinemas para ficar. E depois de ter seu primeiro trailer revelado, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, ou vocês procuram no YouTube, que eu não vou rodar aqui, tem direitos laterais. A adaptação do jogo da Gearbox se tornou assunto entre os gamers. E agora parece que o projeto não vai parar por aí. E em entrevista ao IGN, o Randy, produtor executivo, revelou os planos ousados. E ele disse o seguinte. Uma das coisas interessantes sobre o filme é que criamos um universo cinematográfico que convive lado a lado com o universo de videogame. E é claro, os personagens estão lá e muito autênticos nos temas. E até mesmo em algumas das linhas da história. Mas são linhas de histórias independentes. Então, este não é o Borderlands 1. Este não é o 2. O filme Borderlands é o primeiro universo cinematográfico de Borderlands. E você verá alguns personagens de algumas partes diferentes do que você pode conhecer dos videogames como em tu. Então, assim, bem promissor o filme em questão do Borderlands. Mostrando a arte pra vocês. O trailer tá aí. Se vocês quiserem ver, eu não vou deixar aqui na tela porque tem direito de autorize. E é isso. Vamos falar de outra coisa agora? Vamos falar sobre Electronic Arts. A onda de demissões não valeu só pra Microsoft, né? Porque a Microsoft comprou a Activision aí, a maior compra da indústria. E demitiu 1.900 funcionários contando das Animax, da Activision, dela. E ninguém sabe o porquê até agora, né? A gente não sabe se é uma reformulação e tal. Parece que essas ondas de banimento estão recorrentes, né? Dentro das empresas de games. E agora foi a vez da Electronic Arts, a grande EA, né? Cancela Jogos Mobile e faz cortes de equipe. E demite pessoas também. EA Sports MLB, Tap Sports e Fórmula 1 Mobile Racing. Foram descontinuados pela empresa. Além de pessoas serem demitidas, jogos foram cancelados. Olha só. Ambos games para dispositivos móveis foram descontinuados pela Electronic Arts nos últimos dias. Com isso, a empresa se tornou uma das do ramo a fazer cortes de equipe nesse começo de 2024. Já começaram o ano fazendo demissões. E o número exato de demissões não foi revelado, mas é relatado que foram apenas algumas pessoas. Não muitos, mas foi. Era o Fórmula 1 Mobile Racing que foi cancelado, resolvido pela Codemasters. Que é focado em jogos de celulares, até agora fez para console. E a Codemasters é focada mais em jogos de corrida, como a gente bem conhece, né? É Eden Games como parceria do desenvolvimento também. E a empresa fez questão de frisar que seu encerramento não significa. E claro, que é uma encerrada de parceria com a maior categoria do automobilismo. Não tem a ver com isso. Com questão de cancelamento com o automobilismo. É porque decidiram mesmo internamente por, sei lá, às vezes o jogo não ficou legal. Eles acharam que não ia para frente e cancelaram. E por isso mandaram algumas pessoas embora e etc. Enfim, qualquer coisa, talvez eu trago para vocês e a gente explica melhor. Porque nem ficou muito detalhado. Até porque eles nem falaram que algumas pessoas demitiram. E os projetos foram cancelados. Tanto o Fórmula 1, quanto o outro jogo aí que foi o... Fórmula Mobile e o EA Sports MLB Trap e EA Sports. Esses dois jogos aí, beleza? Vamos falar do game que está na faixa agora para a gente jogar no Playstation 4 e PS5. A produtora do No Man's Sky acaba de liberar de forma na faixa para vocês, PS4 e PS5, todo mundo jogar oficial na loja. Já pode ir lá e pegar e começar a curtir, que é o No Man's Sky. No Man's Sky é um jogo que no seu lançamento foi meio problemático, pá. Mas com constante novidade, assim, atualizações, melhorias. Eles salvaram o jogo, o jogo está bem bom. Para quem gosta do nicho e do estilo, aproveita para curtir. Jogadores poderão explorar todas as novidades da recém-atualização Omega, inclusive, também, tá? É um convite para explorar o espaço sem pagar. A Halo Games anunciou esse fim de semana, agora, para todas as plataformas. É possível jogar o título até segunda, dia 26. Hoje é sábado, dia 24, vocês têm até segunda, dia 26. E explorar todos os recursos, inclusive novidades da última atualização. O update promoveu um pico, né, de jogadores para oferecer uma expedição. Novas missões planetárias, tá ali, uma nova nave, né, cargueira, pirata e muito mais. E essa expansão também de No Man's Sky também traz mudanças para o jogo base. E as expedições agora são totalmente integradas ao jogo principal. Permitindo que os jogadores entrem em expedições com previsões personalizadas e retornem ao jogo principal com saque e recompensas, inclusive, tá? Basicamente, No Man's Sky é um jogo aí de ficção, ficção científica, né? Que atravessa um universo infinito, no qual cada estrela é a luz do Sol distante, né? Orbitando por planetas cheios de vida e espera-se a tua visita, né? Você pode explorar mundos nunca antes vistos, descobrir formas de vida única, lutar e sobreviver numa escala galáctica. Então, mistério no centro da galáxia, inclusive, e um impulso irresistível arrasta você para a viagem épica para descobrir a verdadeira natureza dos cosmos. E a sua jornada estará repleta de perigos, criaturas hostis, piratas e tudo isso. Você tem que estar tendo de sobreviver dentro do jogo, né? E as escolhas também, que é lutar, negociar, explorar, tudo isso você vai tomando dentro do No Man's Sky. Galera, eu tô vendo aqui na Playstation Store, já tá aqui a versão, tá? Você no seu Playstation 4 e 5, só procurou assim, deixa eu colocar na tela pra vocês. A gente fala, Guto, cadê os nomes? Galera, parece que... Eu entendo, cara, nem eu sei falar assim, a gente fala por nome, fala já o inglês tudo errado, aí o cara fala assim, como é que eu vou achar isso? Então aqui, ó, No Man's Sky. Ah, todo mundo conhece, eu acho, esse jogo, né, cara? Não é possível. Procurou aí, já tá, ó, tá vendo? Botou, jogou e curtiu. Final de semana aí. Aproveita, galera. Bora com mais news pra fechar aqui o vídeo. Interessantes, que é o caso do seguinte. Pera aí que eu coloquei coisa errada. Lembrando que a GVG Mal tá aqui embaixo na descrição, hein, galera. Game Pass, um dos melhores serviços, é que não é o melhor serviço de... Acho que é, o melhor serviço de jogos hoje atualmente no mercado, né, de stream. O Game Pass que é do Xbox, hoje tá no PC, tem no celular, tem pra todo canto aí, né? Foi dito por um analista que estima que o Game Pass vai chegar a 250 milhões de assinantes. A Microsoft tá bem convincente que o Game Pass vai aumentar muito. E eu não duvido, até porque a gente vê o que a Microsoft tá fazendo. Ela tá expandindo o Game Pass pra tudo. Ela mesma falou que onde tem tela, ela quer que o Game Pass esteja. Até onde não está, ela quer, pô, tipo, sei lá. Acho que a Sony coloca aí o Game Pass até no próprio PlayStation. Mas a Sony não vai aceitar isso, né? Isso é óbvio. Enfim. Game Pass, eu acredito que pode bater esse número aí. Porque, cara, não depende só do Xbox, mas pra ter. O cara com o celular acessa, o cara com a TV Smart, não sei do que, o modelo acessa. Então, eu não duvido, né? E até boa o serviço. Eu vejo gente reclamando do Game Pass, porque tem muito jogo velho também. Mas é porque a galera reclama muito. Mas, cara, pra um serviço de stream tá ótimo. Diferente da Sony, né? Mas, querendo ou não, não é tudo. A gente tem Day One, mas os jogos Day One não é aqueles jogões, às vezes. Muitas vezes é mais jogos inferiores de estúdio independente. Mas tem, né? E, enfim. Não vem ao caso aqui. O que a gente quer falar é sobre os dados, né? Essa é a questão que vem crescendo nos últimos anos. Embora seja algo tradicional, o segmento de games é rivalidade entre os consoles na mesa. Passando por atributos, como especificações e números de vendas que tá alcançando. E uma visão de marco, de tema, considerando o player como Microsoft, a disputa está aí. E a ideia, segundo a Microsoft, pelo analista, é que a Microsoft quer bater esses 250 milhões de assinantes. Cara, 250 milhões é muita gente, hein? Sabe por que é muita gente? Porque atualmente o número do Game Pass conta com 34 milhões de assinantes. Então, assim, 250 milhões é gente pra caramba. Realmente, a Microsoft tem que fazer marketing pra caramba pra achar isso pra mais gente. Até gente aleatória mesmo. Muita gente aleatória. Tipo, tá aí, ó. 50 conto por mês, você joga na sua TV, no seu celular e fazer isso. Porque só com a Xbox ela não consegue isso nunca, né? Porque não tem nem esse número e tá longe de bater esse tipo de número. Mano, então não bate. Só com a Xbox, não. Mas a Microsoft, como ela tá pondo em todos os lugares, eu acho que ao longo prazo ela consegue, talvez, bater esse número sim. Vamos ver, né? Vocês acreditam? Comenta aí. Enfim, vídeo foi esse, trazendo essas notícias e informação. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Fui, é nóis.